Hoje é no lugar, em cada lugar Fogo, água, terra e ar Juntos brilhando na mesma canção Unidos num só coração Fogo aquece, água brilha Fogo aquece, a cintila Todos os elementos em união Fazendo do Natal uma linda canção Fogo aquece, a noite fria Água dança por alegria Terra floresce em paz e amor E o ar espalha o seu calor Fogo aquece, água brilha Fogo aquece, água brilha Terra cresce, a cintila Todos os elementos em união Fazendo do Natal uma linda canção Como estrelas lá no céu Juntos somos mais que um véu Cada elemento especial No milagre do Natal No milagre do Natal Fogo aquece, aquece Água brilha, água brilha Terra cresce, a cintila A cintila, a cintila Todos os elementos em união Trazendo ao mundo paz e emoção Tchau 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 Tchau